E voltamos com mais gameplay de Digimon World of Next Order. Galera, é o seguinte. É o seguinte, galera. Eu perdi o Talmon, mano. Ele não conseguiu pegar a Mega Evolução. Ele faleceu. Faleceu antes de evoluir, galera. E eu consegui uma Biomon no ovo da Renamon. Eu não consegui de novo a Renamon pra conseguir novamente o Talmon. Eu tinha todos os status. Aí, ao invés de pegar a Renamon, virou Biomon. Eu não sei por que virou Biomon. Mas virou Biomon. É o seguinte, galera. Vamos vir aqui conversar com os NPCs antes da gente sair na nossa jornada. Pra avançar na história agora, a gente precisa de prosperidade na cidade. 25, tá? 24 a prosperidade. E a gente tem que recrutar uns Digimons que estão faltando. Deve estar faltando um Digimon apenas. Então, vambora. Sem perder muito tempo. Deixa eu ver se eu tô com os itens aqui. Cura, MP, MP, cura. Tá tudo aqui, mano. Não tem muita coisa pra pensar, não. Vambora. Vamos lá, remetente. Vamos pra Cabo Mod, que é o lugar que a gente tem que ir. Cabo Mod é o lugar onde a gente... Tinha parado... Quer dizer, é um lugar onde eu não cheguei a vir em vídeo, não me lembro. Mas era o lugar que tava faltando pra gente explorar. Aqui vão ter Digimons pra gente conversar. Vamos ver o que esse Digimon aqui fala pra gente. Ahn... Eles me chamam de Stingmon. Não tem nada pra conversar agora. Ok. Senhor Ignorante. Tá, então tem esse Stingmon aqui pra conversar. E tem mais um Digimon ali pra frente. Vamos catar o máximo de status possíveis? Eu tô torcendo, galera, pra que a Biomon evolua pra uma Biodramon. É a evolução que eu mais almejo. Pra eu poder pegar um Garudomon, já que eu não consegui a evolução que eu queria. E uma coisa sobre o nosso Metal Sidramon, que é o nosso Mega. Ele vai morrer. Tipo... Ele tem 17 de idade, tá vendo? 17 dias. É o tempo que ele vai morrer, galera. Eu acredito que ele morre nesse vídeo aqui. Vamos começar... Vamos lutar com essa Saberdramon aqui. Com esse Saberdramon aqui. Usar a defesa. Pronto. Ainda bem que a Biomon é fortinha, cara. A Biomon dá uns ataques de fogo, de vento. Ela dá crítico. Vamos ao ataque mais forte dela. Eu dei uma grindada bacana com o Digimon, porque eu queria fazer o seguinte. Eu não queria voltar a gravar os episódios com o Digimon que tá pra morrer. Eu queria voltar a gravar os episódios... Antes de... Quer dizer, com uma Biomon forte... E um Sidramon... Um Sidramon vivo ainda, tá ligado? Não sei se fez muito sentido o que eu falei. Pai, o Dramon. Você não merece receber minha ajuda. Que isso, cara? Meu Deus do céu. Todo mundo me odeia. Tá. A Biomon gosta de fruta. Vamos pegar uma bananinha pra ela aqui. Esse lugar aqui tá dando bastante XP pra ela. É um bom lugar pra grindar, esse lugar. Vamos ouvir aqui nessa parte aqui do lugar que eu não olhei ainda. Esse é o cabo... Esse é o... Esse é o navio mod 2. Vamos pro navio mod 1. Tem dois Digimons ali atrás pra gente conversar, só que eles são muito fortes. Ó, tem um Sidramon aqui, galera. Pra gente conversar. Vamos falar com ele. Olá, Sidramon. Nossa, quantos navios. Ei, ei, ei. Você parece que... Parece entender muito de pesca. Hum. Sou o Sidramon. Quero abrir um buraco de pesca na cidade. Mas... Os peixes que estou criando pra começar não são suficientes. É aí que alguém que entende muito de pescaria como você entra. Quero que você pegue vários peixes pra mim. Preciso de Digilápia, Digicruciano e Digicoy. O que você acha? Ok. Vai procurando eles pra mim, beleza? Vou falar o space que preciso outra vez. Digilápia, Digicruciano e Digicoy. Um de cada é suficiente. Será que eu já tenho um Digicoy guardado? Deixa eu ver o Digimeio. Preciso de Digilápia... De novo. Esse Digimon, Blackgatomon, eu já encontrei. Esse Digimon eu encontrei em off. Esses aqui eu encontrei em off. Meio que eles dão missõezinhas pra gente fazer também. Deixa eu ver o nível desse lugar aqui. Tem uns Agumons aqui, ó. Tem Agumons da diversidade aqui. A Biomon quer cagar, mano. Vamos dar o banheirinho pra ela. Vai, Biomon. Caga aí, Biomon. Será que eu deveria pescar, galera? Será que deveríamos pescar pra recrutar o Sidramon? Vamos ver se aqui dá pra pescar. Acho que lá em cima dá pra pescar. Eu vou dar uma cortada no vídeo caso a gente consiga pescar ali em cima. pra ver se a gente consegue pegar o que ele pediu, beleza? Deixa eu ver se dá. Aqui dá, galera. Bom, vamos tentar pegar o que ele pediu. Quando eu pegar um peixe, eu volto. Aí, galera. Estamos aqui, mano. Eu peguei os três peixes. Era Digilápia, Digicoy e Digicrucia. Eu peguei todos eles. Vambora, mano. Eu fiquei um tempinho pescando lá no mar. Não vinha nada. Aí eu falei, será que não é aqui? Aí eu me lembrei do segundo lugar de pesca do jogo que eu peguei pelo menos um Digipoy. Que era exatamente aqui. Daí eu voltei. Aê, chegamos no Sidramon. Sidramon! Aqui, peguei os três peixes pra você. Entregou o Digilápia, Digicruciano e Digicoy. Ótimo, esses amiguinhos são de boa qualidade. Agora eu posso abrir o buraco de pesca como sempre quis. Ó, certo. Tenho que te agradecer por ter capturado os peixes pra mim. Pegue isso. Eu ganhei uma isca. Alguém que pesca como você vai saber usar essa belezinha. Venha dar uma conferida no buraco de pesca depois que eu abrir. Vou te dar vários tipos de... Olha só, mano. Então ele se juntou à cidade e fez um buraco de pesca lá pra gente. Ó, ó. O detector de máquina Dramon tá reagindo a algo. Ih, o velho quer que eu vou... Mas peraí, vovô. Peraí que eu vou dar uma olhada aqui. Eu preciso olhar o que tem aqui nesse mapa aqui primeiro. Eu preciso ver. Vamos lutar com esse Agumon aqui. Com esse Agumon da diversidade aqui, galera. Tem recursos pra gente pegar, galera. Nesses lugares aqui. Nossa, ele é muito fraquinho, mano. Contra gelo. Ele é muito fraco contra o gelo, cara. Tadinho do Agumon. Beleza, meus parceiros lutaram bem. Eu vou elogiar eles. Deixa eu dar uma olhada nas digievoluções da Biomon aqui. Eu quero virar a Birdramon. Nossa, eu tô achando que ela vai virar a Pidomon. Mas eu quero virar a Birdramon. A gente tá quase lá, galera. São seis dias, se eu não me engano. Pra virar... Outra coisa. Que não o Digimon que a gente... São três pra virar o Rookie, que é recruta. Seis pra virar o próximo. E acho que quinze pra virar a Mega. Dezessete. Vamos dar uma olhada aqui no navio. Curiosidade. Pegamos os recursos ali atrás. Vamos vir aqui. Oh! Quem é você, meu caro? Vamos salvar aqui, porque a gente... A gente conseguiu conversar com o Cidramon, né? Conseguiu recrutar o Cidramon. E aí, maluco? E aí, Zudomon? Então, você aí poderia ouvir minha história rapidinho? Tô ouvindo. Eu agradeço, colega. O problema é que eu tô pensando em ir para Float em breve. Mas antes de ir, tem algo que tá me incomodando. É sobre o meu aprendiz, Gundramon. Ele é um Digimon muito arrogante. Nunca houve, então eu me irritei e acertei ele. Ele me chamou de idiota e saiu correndo. Depois não vi ele, mas também... Não tenho muito saco. Então, foi mais forte que eu. Então, me faça um favor. Você poderia pedir desculpas por mim? Ele deve estar no vulcão. Caramba! Você bateu na cabeça do seu amigo, cara. Eu acho que eu já vi esse Digimon em algum lugar. Esse aprendiz dele. Oh, tem um navio ali. Vamos dar uma olhada. Tem uma porta lá. Cara, a gente tem missões para fazer aqui, ó. Meu pupilo. Ele tá no vulcão, lógico, então, o pupilo do cara. Mas é o seguinte, galera. É... Eu tenho que lutar? Nossa, três Saberdramons não vai rolar, né? Pelo amor de Deus, cara. Como é que eu passo por aqui sem lutar contra três Saberdramons? Vamos tentar mais uma vez. Se eu não... Nossa, parou os três para me olhar ali. Vem um só. Ou vem dois de uma vez. Não tem problema. Vem, pode vir dois que eu luto. Eu quero saber o que tem dentro do navio, galera. Defendindo uma boa. Nossa. A gente tem defesa, né? Eu tinha me esquecido da... Do quão forte é a Biomon, tá? Vamos usar um especialzão aqui no bicho. Eles estão 28, mas a gente dá conta deles. Esse rio do poder é um ataque poderoso pra caramba, mano. Vambora. Vambora. Vamos. 즈けて ande. E aí E aí E aí E aí Vambora Apanhamos dor na porrada aqui mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou combar todos os ataques possíveis No bicho enquanto ele estiver atordoado Vou finalizar ele vai É que a animação ela é tão demorada de finalizar Que às vezes é melhor gastar o PM Com skill mesmo Sabe Pronto Nossa ganhei bastante status Eu queria passar Por ali meu caro Ela tá feliz a Biomon Ela tá gostando de lutar Ela tadinha Mal sabe ela que vai pegar uma evolução Tão merda Porque o jogo tem esses RNG babaquinha Vambora Ó dá pra falar com esse Digimon aqui Os temíveis piratas do Davi o Mod Ah que época boa Não é piratas Digimons Vamos entrar aqui Vamos ver Ó dá pra pegar coisas aqui Digimadeira Ah Olha só mano Temos dois Digimons aqui E aí maluco Ah então colega Gosta de tesouros Aposto que sim A verdade é que um grande pirata dos Digimons Finalmente veio parar aqui Depois da sua última viagem Reza a lenda que o capitão se aposentou dos mares E vive aqui até hoje Tem um cálice sagrado muito valioso Escondido em algum lugar E é aí que você entra Colega Eu? Você pode procurar o cálice sagrado Podemos vendê-lo Ou dividir o lucro 50-50 Claro Ih parece que você entendeu Olha só Eu ouvi dizer que o cálice está escondido Foi guardado por um Digimon Capitão pirata muito forte O nome dele é Vikemon Ok mano Onde será que está esse cálice? Né? A gente pegou a missão A gente pegou a missão Talvez a gente nem possa pegar o cálice Na era dourada dos piratas Essa sala transbordava de ouro Agora ela é vazia Eu acho que esse Vikemon Ele não vai estar Não vai estar aqui não A gente não vai conseguir É... Achar esse cálice Por enquanto não Ah... Eu acho que eu já sei Onde esse Vikemon está galera O cálice sagrado Me traga o tesouro de Vikemon Me traga o cálice sagrado Eu divido com você Cara é o seguinte galera Eu acho que eu sei Onde está esse cálice Simbora Galera é o seguinte Estamos aqui no lugar Onde eu suspeito Nesse navio aqui Que eu suspeito Que seja onde o Vikemon está Né? Então vamos entrar aqui Hum... Parece que é ele lá mano E para chegar nele A gente tem que enfrentar Vários Agumons E um Talmon Tá vamos fazer o seguinte Vamos curar Ah a Biomon está curada O Metal Sidramon não está Tá vamos fazer a luta Vamos Olha isso mano Cara Será que a gente consegue Ah meu Deus do céu Eu não salvei antes Foda-se Meu Olha a minha vida Como é que já está mano Vou usar um especialzão mano Vou usar um especialzão aqui Minha vida já ficou na metade Já cara Deixa eu tacar a cura Ah... Nos dois Usar especial com ela Para não perder vida Vai ser difícil fazer essa luta aqui Nossa Biomon perdeu mano Ah meu Deus do céu Seguinte Foge Não vai rolar galera Essa luta aqui é impossível de fazer Tá vamos fazer o seguinte Vamos vazar Vazar daqui Vamos voltar para a cidade Que a prosperidade... Aquele ali é o Vikingmon galera Aquele é o Vikingmon Ele é o cara que a gente precisa Para pegar o cálice da missão Para poder devolver para o Devilmon Para o pirata lá A gente vai voltar aqui ainda A gente vai voltar aqui ainda galera Prometo Hum... Ela evoluiu Aí está você Vamos começar Agora... Ah... Aquele ali é o que é Então... Ainda é o que é É o que é Ah... Mas... Um... Eu já entregastei Eu já te mandei Agora... Dequecele Então... Ainda é Inferno Ainda é Não como se Há Não é O que é Eu já O que é É E Ok... Ele tá com medo de enfrentar o Makinê Dramon, o garoto Ele ainda tá preocupado, ele acha que ele é culpado do que aconteceu Cara Ok Cidramon voltou Ele fez um lago de pesca Prosperidade da cidade aumentou A Biomon tá ferida, coitada No deserto No deserto eu vou ter a luta com Makinê Dramon Só que cara, eu tô ferido Eu não vou enfrentar o Makinê Dramon agora não, né Tipo, eu tô ferido, a Biomon tá fraquinha Eu acho que eu vou só ajudar alguns Digimons aqui, galera Pera, eu tô na cidade, né Eu não preciso gastar item de cagar na cidade Vem aqui, vem cagar aqui, Biomon Tadinha Eu queria que ela evoluísse logo Pra gente ter mais umas habilidades Pra ela dar mais dano, né Ela provavelmente não vai evoluir nesse... Nesse dia aqui Ela vai demorar um pouco pra evoluir Vamos comprar uns itens de cura e MP Eu acho que o Cidramon vai até morrer nesse vídeo, galera Ai, pobre Cidramon Eu acho que ele vai falecer Faleceu Vamos vender umas coisas aqui Água, digital, blá, blá, blá Eu tô com bastante dinheiro, né Cogumelo azarado, vende Esse cogumelo a gente não come Porque essa merda desse cogumelo, cara Ele... Ele dá uma doença no teu Digimon O teu Digimon fica com caganeira, sei lá Eu comi esse negócio Aí o Digimon passou mal Eu vou com uma doença braba aí Compra aqui bastante Compra mais MP Compra... Compra uns 10 Tá bom Item de ressar Pronto Tamo... Tamo... Tamo feito aqui Deixa eu ver se tem como comprar band-aid aqui Ah, não Esse é o cara da barraquinha, porra Band-aid eu acho que a gente compra no hospital aqui É o seguinte, mano Eu vou passar um dia, galera Pra ver se o nosso Digimon vai evoluir A nossa Biomon vai evoluir Eu acho que ela não vai evoluir Peraí Eu quero comprar coisas Aê, medicamento Curativo Eu vou comprar... Três... Ahn... Compra uns dois desse aqui Beleza Os dois medicamentos E é isso, mano Eu vou ver agora Como é que é esse distrito de pesca aí Que o... O velho falou Vamos dar uma olhada É pra cá, não é? Não, aqui é treinamento Ih, eles já querem dormir, mano Ah, desgraça Tá bom Vamos dormir então Vambora Já vamos dormir Que eles enchem a vida deles E aí eles facilitam Nosso processo, né? Evoluiu Ou se o Digimon morreu Ela evoluiu Cara, se ela não virar Bi-Dramon Ela vai virar aquele bicho lá Aleatório do meio Vermelho Ah, virou do meio Virou Red V-Dramon Desgraçado Tudo bem O Red V-Dramon não é ruim Oi Ele não é ruim Ele é bem forte Até Deixa eu ver uns negócios dele aqui É, ele é de fogo Eu tenho um Digimon de fogo E um Digimon de gelo agora Maravilha E ele é porradeiro também, galera Olha Ele tem ataque de giro Ele tem parede de fogo Torre de fogo Ele é bem forte Eu não sei se eu uso as duas Vamos colocar coração ardente Que aumento dano E parede de fogo Vai ser as magias Que ele vai usar De dano E ele é bem poderoso Ele tem 4 dias de idade O Sidramon tem 18 Eu não sei se o Sidramon morre Eu acho que o Sidramon Não morre não, galera Não tem como ver O que ele vai evoluir aqui ainda Mas é isso, mano Que bom que ele evoluiu, né? Será que eu já consigo Peitar os Digimons lá? Pra conseguir o que eu preciso Que é o cálice do viking Vamos catar as coisas aqui Antes de sair da cidade Bidramon, por favor Não, filha da puta Para de falar comigo Eu quero falar com ela Ela não... Droga Eu ainda não usei 5 vezes a parada Vamos ir no Sidramon, então? Distrito do entretenimento Vamos ver... Ah lá, ele fez um aquário Aqui, Tacuto Quer pescar? Olha isso Você sabe que é criar um buraco de pesca Agora você pode pescar na cidade Venha pescar enquanto quiser Mas não tem muitos tipos de peixe Ok Tá, não tem muito tipo de peixe Então... Não vou nem pescar Mas a gente tem um buraco de pesca agora, galera Quanto mais a gente vai dando upgrade Ele vai criando mais buracos de pesca E a gente vai podendo pescar É o seguinte A gente tem que falar com o... Gundramon Que tá no deserto Então eu vou direto pro deserto de servidores Eu não vou voltar lá no cabo mod ainda Eu vou direto pro deserto de servidores Eu acho que o Gundramon vai tá no vulcão lógico Que é pra cá, né? Não vou nem perder meu tempo lutando É até bom que a Gundramon tenha pego um Digimon de fogo Não um Digimon voador e fogo Pra gente poder cair na porrada, galera Vambora Eu... Eu vou falar com o Gundramon Que tá do outro lado Vejo vocês lá Falou Que tá do outro lado Caramba, galera Eu tava explorando aqui o vulcão E um... E um... Ha, ha, ha Um Bomber Nanimon explodiu na minha cara O torso, o braço direito dele Foi tudo voou longe Ahn... Tá tudo na grande planície Deserto, terra devastada Cabo mod Máquina Maluco Os pedaços dele tão tudo por aí A gente até recebeu um DigiMail dele Ahn... Pra encontrar o corpo dele Eu ainda não encontrei o Gundramon Vamos ver onde ele tá Será que ele tá pra cá? Santuário, carmezim Acho que ele não tá aqui não, mano Não, aqui é um Talmon Bom, eu vou cortar de novo Pra quando a gente encontrar ele Eu só queria mostrar o bicho que explodiu ali Vambora Aê, ele tava aqui bem na porta, galera O Gundramon Eita, quem é você? Não me diga que... Ah, você quer... Não, não quero saber sobre o vulcão, Gundramon Porra, de novo É pra te avisar que teu mestre mandou tu voltar Ahn... Ahn... Tá Tem alguma coisa que quer me dizer primeiro? Zuldomon pede desculpas Ele... Ah, meu mestre disse isso Mesmo sendo minha culpa, sabe? No outro dia ele fez uma pilha de panquecas pra mim Eu... Eu sugeri usarmos minha cauda no lugar da chapa Não use suas ferramentas... Não Não use suas ferramentas de trabalho pra cozinhar, idiota Ele disse Eu fiquei nervoso na hora, mas o mestre tinha razão, sabe? A única arma do Digimon na batalha é seu corpo Será que ele ainda me considera seu discípulo? Certo Vou para a cidade e vou esperar ele aparecer Ok Então, Gundramon foi pra cidade, galera É o seguinte Vamos recrutar o mestre dele agora, né? Ahn... Deixa eu ver se tem... Se eu tenho um teleportador Vamos lá Piloto automático Vejo vocês lá no mestre dele Ae, chegamos aqui Eita, caralho Ahn... Vamos ter que lutar aqui Porque senão vão incomodar a gente no caminho Até que a gente tá dando bastante dano, cara O nosso Digimon que virou Champion, ele é bem forte Vamos lá Vamos matar esse Sábia Dramon com facilidade Nossa, deu 2.400 de crítico a parede de fogo Toma Ele tá quase com o mesmo tanto de status que o Sábia Dramon, galera Esse Digimon vai ter uma super evolução foda Tem uma coisa que eu aprendi jogando esse jogo Que é não ficar triste Quando teu Digimon morre Porque ele volta muito melhor Oh, você disse para algum Dramon que eu lamento Ah, então o Bobon também estava se sentindo mal com a situação O que? Ele disse que vai me esperar na cidade Olha só, parece que ele tá se esforçando Ahn... Eu também te deixei preocupado Não foi, amigo? Lamento Mestre e aprendiz estarão juntos outra vez em breve Até mais Ok Zudomon se juntou à cidade Maravilha Galera, é o seguinte Eu vou voltar agora A gente vai voltar Sem problema Belezinha E nós vamos enfrentar o Máquine Dramon Cadê o negócio de teleportation Vambora Teleportation Ahn... Digimon Você voltou, tem boas notícias Zudomon voltou para a flote Ele foi até o construtor Mas onde está seu martelo A prosperidade aumentou para 29 GG, mano Cara, é o seguinte, galera Ahn... É o seguinte, cara Acabou Não acabou Quer dizer, não acabou, na verdade Vamos para o deserto Eu quero falar com a Biomon Me dá aí uns negócios aí Eu não usei ainda o suficiente Tá, vamos lá Cabo mod não Deserto de servidores Vamos lá Vamos enfrentar o Máquine Dramon De novo Deixa eu ver o... DigiMail aqui Ahn... Estou indo para passo a passo ao noroeste do deserto Deixa a cidade e siga para o oeste Ok Você precisa se preparar para... Ah, tá bom Eu tenho um Mega Junto comigo E eu tenho um Digimon com status muito bons Então eu acho que eu vou dar conta de derrotar o Máquine Dramon de novo Se eu considerar que eu estou mais forte Com esse Digimon aqui Do que eu estava antes Quando eu tinha o meu... O meu Talmon Eu acho que eu consigo derrotar ele Tranquilo Eu não tenho XP para pegar no caminho É... Provavelmente eu... Eu vou só perder tempo para passo a passo Passo a passo é desse lado aqui Vambora Caramba, mano Será que ele vai dar trabalho? Ahn... Ficou tarde Vambora Eu fico curioso com aquele balão ali digitalizando, né? Sumindo É interessante a... O Digimon é um jogo muito massa, cara Digimon merece um MMO da atualidade Oh, tem um pedaço do... Do Digimon que explodiu bem aqui, galera Haha Eu não tinha ideia que eu ia encontrar esse pedaço dele aqui Pronto Braço direito do... Do Bomber Nanimon Que é o Digimon que explodiu lá na... No vulcão naquela hora que eu estava... Que eu estava explorando Vamos salvar GG, galera Vambora Será que ele vai dar trabalho? Um gol... O quê? O quê? O quê que está acontecendo? Tem um Digi-ovo corrompido Estavam esperando o Takuto Olha isso O emblema do Mamemon no gorro E um ovo Tem que ser o Mameu É o garoto O que devemos fazer, Takuto? Ahn... Capturá-lo Não vamos perder tempo, não Vamos capturar Boa ideia Não queremos que ele tenha uma chance de fugir Pô, mas capturar... Tá bom, vai Maluco Como... Tá corrompendo o Digimonzinho dele É o Máquina Dramon de novo É assim que eles nascem Ele corrompe o Digimon O Digimon vira isso aí Espere O quê? Te pegamos com a mão na massa Ah, do que tá falando? Se você não se afastar Ele vai te comer também Ah Foi você que fez a merda, cara Foi você que fez a merda, maluco Ah, sobrou pra gente de novo Sobrou pra gente lutar com ele de novo, galera Tamo ferrado Tem que tomar muito cuidado com esse laser que ele faz, mano Ainda bem que a gente se defendeu Não Maluco O... O Sidramon não defendeu, não Só o pequenininho defendeu, só Vamos... Vamos curar ele Cara, ele não defendeu, não Vamos lá Especialzão Mega chama Caiu no chão Nossa, fogo mais gelo De novo Vamos combar, mano Até o Máquine Dramon morrer É só não morrer Defendi o laser, cuzão Eu não precisei me preparar, não Meus Digimon já estão bem poderosos Só precisei comprar item Aí sim, galera Ah, demos uma surra nele Olha o tanto de vida que a gente já tá com o nosso... Nosso champion Tadinha do Gotsumon, cara Você é um saco Para de me puxar Ela capturou ele Peguei o Mameu Mameu, tá falando de mim? Sim, você que tem o emblema do Mameu Entendo Mameu Me chame de Mameu, então Você derrotou o Máquine Dramon Bom trabalho, Takuto Derrotei de novo Derrotei de novo Eu nunca achei que isso seria possível Você tá decepcionado, né? Sabe, não faço ideia do que você tá falando Sabemos que você é responsável pelas formas alteradas que estão machucando Digimons inocentes Formas alteradas? A maldição? Se é isso que você acha, então errou feio Quer dizer, eu tô relacionado com isso, mas não é o que você pensa Você precisa saber quando deve desistir Você só tá dificultando as coisas Temos que saber Diga como podemos voltar para o mundo real Ah, então você não pode voltar para o mundo real também? Ih, maluco A rede entre o Digimundo e o mundo real foi desconectada Ou seja, o Digimundo tá desligado de todas as outras redes A não ser que as conexões de redes sejam restauradas Não podemos voltar para o mundo real O quê? Isso não é bom Eu tô na mesma situação É por isso que eu tava tentando acabar com a maldição A rede tá bloqueada e o meu parceiro tá nesse estado Porque eu mentiria Não, tenho que voltar pra casa imediatamente Lamento não poder ajudar Se você quiser saber mais alguma coisa, pode perguntar Você veio só Que ovo é aquele? O Digi-Ovo é a reencarnação do meu parceiro Acredito que meu parceiro foi atacado por um programa estranho E agora dorme como um Digi-Ovo pra se proteger Se você quiser saber mais alguma coisa, pode perguntar Tem alguma maldição? Sim, é uma longa história Mas há muito tempo atrás havia um homem que queria governar o Digimundo Os planos dele não deram certo Mas antes de desaparecer, ele deixou uma terrível maldição pra trás Você viu os efeitos da maldição? Ele é obrigada a Digimundo a se transformar em máquina de Dramon Eu achei que poderia fazer algo pra acabar com a maldição Mas se você quiser saber mais alguma coisa, pode perguntar Veio, você veio para o Digimundo sozinho? Sim, eu usei o método de mergulho digital pra chegar aqui É um pouco diferente do normal E eu nem sei bem como funciona Se é capaz de usar é como uma recompensa pra salvar o Digimundo no passado Ah, ele salvou no passado? Ah, o Mameu é o personagem do primeiro jogo, não é galera? Quem jogou o primeiro jogo vai se lembrar que o garoto do primeiro jogo tinha um capuz Provavelmente é ele Enfim, valeu por derrotar o máquina de Dramon A maldição existe porque eu não derrotei aquele homem quando eu tive a chance Eu queria resolver tudo e por isso usei o mergulho digital para tentar ajudar os Digimundos afetados pela maldição Mas eu estou meio fora da minha zona de conforto, me sentindo sem rumo Espero que você possa me ajudar mais um pouco no futuro Eu tenho quase certeza que o Mameu é o personagem do primeiro jogo porque ele tem um capuz Por isso que ele não tem nem nome, né? Porque o personagem do primeiro jogo não tem nome Obrigado, eu tenho que perguntar uma coisa, eu nunca vi alguém com dois parceiros Mas deixando isso de lado por um momento, você pode me dizer o que sabe sobre a situação? Ah, vamos resumir tudo pra ele Takuto explicou o que sabe até o momento Entendi, a função de limpeza automática está estragada Acho que resolvemos algumas coisas aqui Mas a pergunta sobre o motivo das anomalias ainda acontecerem persiste Eita! Terremoto? Kota! Suzuki, você envelheceu? Não, não, é outra pessoa Detector está recebendo um novo sinal, não é só um ou dois Eita, maluco O que será que está acontecendo? Hum, vamos embora Parece que alguma coisa grande ou várias coisas grandes estão pra... Outro, outro Maquinedramon Vários Maquinedramons, cara Caraca, velho Ferrou, mano Takuto já enfrentou um Rika, tem experiência Mas essa quantidade... Vamos dar um jeito Ele vai fazer merda de novo, moleque Essa coisa é enorme Tomou Tomou na cabeça Abaixou Vamos precisar de todo mundo Puta, a gente tem que fugir O portal O Taomon É o portal do Taomon Pera, quem está vindo? Quem é esse, cara? Maluco Eu pensei que fosse o Taomon É o Devilmon Não, peraí Quem é esse, maluco? Faz muito tempo que eu assisti Digimon Ferrou Maluco, atirou na gente Ah não Ah não, ele atirou no Maquinedramon Ele veio salvar a gente É um Devil Omegamon? É um Omegamon das trevas? Caramba, derrotou com um golpe só Que isso, cara? Tentou acertar a menina Vamos vazar Tem que vazar daqui, cara Ele não deixa Ele não fala também É muito rápido A menina está dando adeus O Taomon Pula no portal Pera, é uma mulher? Não é o Taomon? Cegou ele com alguma co... Vai ser pego Cara, ele entrou antes Caramba, mano Que foda Maluco Ele apareceu do nada Matou os Maquinedramons Quem é essa mulher? Mirei Mikagura Mirei Mikagura Executor Ah, ele é o executor Esse monstro Esse monstro é o executor Que a gente... Que a gente ouviu falar Mais cedo na história Ele foi hackeado Caramba, o vírus, maluco Que a gente ouviu Que a gente ouviu E o tempo acabou E o tempo acabou Caramba Então o nosso salvador E ao mesmo tempo executor Ele tentou nos matar Porque ele foi hackeado Ok Tamo salvo Por enquanto Ela ajudou a gente Agora a gente tem que avisar o pessoal Sobre esse vírus O Mameu É o personagem do primeiro game Cara Caramba Que nostalgia, mano Cara Vamos voltar É o mesmo É o mesmo personagem Tem a mesma toquinha Ué Tem um Digimon ali em cima Galera Galera Tem um Digimon ali em cima Não tinha visto Que tinha um Digimon ali em cima Das vezes em que eu vim aqui Deixa eu abrir o mapa Só parece ter um Caramba Tem um Digimon aqui em cima da montanha mesmo Vambora É um Etemon, né É um macaco E aí, Etemon Ei, você Vem conversar Tenho que falar com você Na próxima vez Eu vou organizar um recital Que sempre quis Aqui no resort Resort bom É um ótimo lugar De observidade Para seu tempo livre É por isso que estou praticando Para aprimorar Mas do nada Trinta minutos Depois do começo De ensaio Uma tragédia me atingiu A bateria do microfone Acabou do nada É por isso que você tem Que me trazer uma bateria Ok Conta comigo Onde é que está essa bateria Precisa de uma Digibateria Se você procurar na usina Ah, beleza Bom A usina hidrelétrica Fica onde? Tá, fica para lá Galera, é o seguinte Eu não vou na usina agora não Eu vou encerrar a história aqui Para a gente encerrar o vídeo, beleza? E eu vou recrutar ele depois Caramba, mano Que episódio maneiro Eu não vou nem cortar essa parte aqui Que a gente está quase na cidade ali E vocês vão ficar ouvindo minha linda voz Mais um pouquinho Quem estiver assistindo o vídeo até aqui Mete aquele like Comenta Se inscreve Comenta aqui o que vocês acham O Mameu É o personagem do primeiro Digimon Se sim Responde aí Porque quando eu era criança Eu joguei Ele era esse garotinho Ele era um garotinho Com um gorro na cabeça, né? Ele tinha esse gorrinho na cabeça De símbolo de caveirinha, né? Que na verdade é um Digimonzinho Na cabeça dele Aê Já ficamos sabendo de tudo O senhor Mameu Sobre o senhor Mameu, Takuto Incluindo minha auto-apresentação E a explicação da razão de ser inocente Então, Takuto Agora que você chegou Vamos direto ao tema em questão Se acreditamos na Mirei Ah, o programa HC parece a raiz dos nossos problemas Esses Digimon sendo alterados em Máquina Dramon O Megamon Swart O Executor Ah, é o Megamon Swart D É o nome dele Até ele foi infectado Hum, será que ele vai acabar virando Máquina Dramon? Alguma ideia de como um usuário por trás do programa poderia ter disseminado isso? Nada Esse cara não sabe nada Mesmo se alguém criou o vírus, deveria haver um jeito de fazer o programa antivírus para anular Descobrir o hacker por trás do programa HC seria um ótimo avanço Acho que vai ser o nosso trabalho, Takuto Essa tal de Mirei diz que você encontraria ela de novo Tem umas coisas que gostaria de perguntar a ela Vamos acelerar nosso plano para desenvolver um programa antivírus Senhor Mameu, posso pedir que nos conte mais sobre o Máquina Dramon? Vambora A gente fez pouco progresso, mas foi um episódio foda Beleza, galera Parece que acabou aqui, mano Opa Não acabou não Você também achou que a Mirei e blá 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 também conhecia a gente, Takuto? Verdade, ela te chamou pelo nome, mas ela não reconheceu nem eu nem conta E por que nós três fomos trazidos para esse planeta final? Talvez tenha a ver com o torneio lá atrás Mas Mameu não era Shoma Suzuki, né? Talvez foi só uma coincidência Não sei, vamos perguntar da próxima vez que encontrarmos ele Ele com certeza era o garoto do primeiro jogo Mas se ele é esse Shoma Suzuki, eu não me lembro do nome, não Pode ser que sim, pode ser que não Não, não é ele não Ih, ele não, ele não Ele sabe, ele conhece o nome, mas não é ele não Caramba Voltamos Gotsumon voltou, ele disse que queria trabalhar com o construtor A prosperidade tá em 30 GG, galera Estamos aqui, mano Convidar mais Digimons A mesma coisa de sempre A bateria do cara Eu tô num lugar com cabo Também vejo grama e árvore Por favor, vem me salvar A Mamei Kumon Beleza, eu tenho que coletar 30 de Shimelos Eu tenho que salvar esse Mamei Kumon Mas bom, galera, eu vou salvar Obrigado por terem assistido Até o próximo vídeo de Digimon World Next Order Tchau